O que é dirigir na mão inglesa? O primeiro passo é sempre ser cuidadoso e automaticamente você vai se acostumando com o câmbio, se for automático, você está acostumado com o carro automático da mesma forma, inverte tudo um pouco, mas os pedais são os mesmos. Então eu vou apresentar aqui alguns vídeos e algumas fotos da nossa viagem para a África dirigindo na mão inglesa e alguns cuidados que você precisa ter. Importante, respeite sempre as leis, respeite sempre a sinalização, respeite seu corpo, se você estiver cansado, lá você dirige bastante, principalmente se você for fazer safaris no Kruger, são dias cansatíveis e à noite às vezes você precisa pegar um pouco de estrada para chegar até a sua loja, seu hotel. Então principalmente isso, seja cuidadoso, atenção, as estradas que são pedagiadas são muito boas, são bem sinalizadas, são bem iluminadas, você pode dirigir tranquilamente até a noite, eu fiz isso. As estradas que não são pedagiadas, elas são mal sinalizadas, elas têm pouca iluminação, em algumas situações você fica realmente sem visibilidade dependendo do tempo, do clima, principalmente à noite. Então toma muito cuidado e opte sempre pelas pedagiadas porque são mais seguras, tá bom? Tem paradas, é mais tranquilo de fazer grandes viagens, né? Mas de uma forma geral é tranquilo, é uma aventura, é muito gostoso, é muito bacana, o país é lindo, eu me senti bem seguro, tá? Não senti nenhum perigo, mas tem que ter muita atenção na estrada e tomar muito cuidado. Então segue aí alguns vídeos para vocês, legal? Bom vídeo para vocês. Bom, galera, é a segunda vez que a gente vem para a África do Sul, aqui a gente aluga carro porque é mais fácil para você se locomover e a direção é do lado direito, é a mão inglesa, né? Então, como já é a segunda vez, eu estou um pouco mais acostumado, o cérebro parece que lembra rapidinho, tá? Mas não tem tanto segredo, o câmbio muda de mão, então você vai sentir um pouco essa diferença, né? A seta aí, o pisca também muda de mão, o limpador de para-brisa, mas isso aqui você vai também acostumando rapidamente, tá? Você fica... o mais complicado que o cérebro demora um pouco mais para entender é a questão do lado da pista, principalmente na estrada. Então, você saindo no estacionamento aqui, vai devagarzinho, que o cérebro já vai entendendo que lado que você tem que ficar, tá? E no final tudo dá certo. É só ir com calma, com tranquilidade, que não é um bicho de sete cabeças. Parece que o cérebro, como já sabe dirigir, ele automaticamente vai mudando as posições para você dirigir. Se você tem dificuldade de dirigir câmbio mecânico, então aluga um carro com câmbio automático, tá? Que aí fica mais fácil ainda. Agora eu tenho que prestar atenção aqui na minha... Bom, galera, a gente está indo no sentido Kruger, veio do aeroporto de Joanesburgo. O que eu tenho a dizer desse caminho é o seguinte, né? Bem cansativo, tá? Então, se você vem no voo e está cansado, vai dirigir e pegar a estrada. Se só tiver um motorista, cuidado, porque a estrada é longa, são mais de quatro horas de estrada, tá? Tem trechos que são bons e tem trechos que não são tão bons. Nós optamos pelas não pedagiadas, tá? Para conhecer e viemos com calma dirigindo. Então a gente pegou alguns trechos de cidade que são ruins de dirigir. Talvez pelas pedagiadas o caminho seja mais rápido e melhor. Mas a diferença não é tão grande assim em termos de tempo. Então venha descansado para fazer essa viagem de Joanesburgo até o Kruger. Se puder... Continuando aí a mão direita, né? A gente está na autopista, tá? Lembrando que se você está em uma velocidade mais rápida, você fica no seu lado direito. Que é o pessoal faz as ultrapassagens pelo lado direito, ao contrário de quem dirige com a mão esquerda, né? Quem está mais lento, fica na mão do lado esquerdo, tá? Quem está mais lento, fica na mão do lado esquerdo, tá? E aí 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 Obrigado.